Bora pro mar, nadar na costa Cores corais, algas que dançam É tanto peixe que até faz cócegas Esse mundo azul é nossa joia Vou lhe mostrar o meu lugar Venha se divertir Furar as ondas, pegar carona com elas E passar o dia sem chinelas Da pirueta, virar de ponta cabeça E passar veloz feito uma flecha Vou lhe mostrar o meu lugar Se precisar de mim Vinho, vinho, vinho Vinho, vinho Vinho, vinho, vinho Bora pro mar, nadar na costa Cores corais, algas que dançam É tanto peixe que até faz cócegas Esse mundo azul é nossa joia Vou lhe mostrar o meu lugar Venha se divertir Furar as ondas, pegar carona com elas E passar o dia sem chinelas Da pirueta, virar de ponta cabeça E passar veloz feito uma flecha Vou lhe mostrar o meu lugar Se precisar de mim Vinho, vinho, vinho Vinho, vinho Vinho, vinho Vinho, vinho Vinho, vinho Vinho, vinho Vinho, vinho, vinho Vinho, vinho, vinho Vinho, vinho